Galera, aviso importante, eu acabei me esquecendo de colocar o cabo no celular, então na hora que gravo o áudio da minha voz não ficou tão bom, então eu espero que vocês não liguem, tá gente? Eu me esqueci sim, Lucas é trouxa, pode falar aí, meu Deus! E aí galera, eu sou o Lucas e hoje nós vamos jogar Granium, e é isso aí gente, tô trazendo aqui pra esse canal no canal. Então hoje eu vou tentar vencer o jogo da véia fazendo só bug. E vocês gente, tão comendo muito ovo de páscoa? Feliz páscoa pra todo mundo, olha só o meu ovo gente, não é muito bonito né, mas fui eu que fiz ele galera, vocês acreditam nisso gente, fui eu que fiz o meu próprio ovo de páscoa, porque gente, um ovo de páscoa tá 100 reais galera, que roubo, tá muito roubo hoje em dia né, mas ok, vamos lá, o que é que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou descer, tá, eu quero ver onde é que essa véia louca tá, ui véia, Granny, tudo bom contigo véia? Como que vai a vida querida? Tá, deixa ela vir pra cá. Gente, vamos ver né, se vai dar pra gente vencer só fazendo um monte de bug, bom a bateria tá aqui, então isso é bom sinal, porque mostra que estamos na posição certa. Tá, o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar a véia aqui pra fora, que eu vou fazer um barulho ali, no banheiro, e vamos fazer um bug, um bug que todo mundo conhece né, que é o bug do vaso né, o velho bug do vaso. Então gente, feliz páscoa pra todo mundo, eu acho que eu vou postar esse vídeo, ai que susto, meu Deus, a toma véia na cara, trouxa. Gente do céu, que susto que eu levei, eu pensei que a véia tava vindo pra cá, é que eu quero tentar botar isso aqui aqui, mas eu não sei se eu vou conseguir ver a chata, será que ela veio? Não, não veio, galera desistiu. A gente tem que tentar, galera, acertar aqui ó, não sei se é aqui, mais ou menos aqui, é que é difícil conseguir, eu sou muito bom de mira. Você tem que mirar naquela parede, gente, que tá com o brilhinho, beleza, consegui. Agora, gente, que irei fazer né, a porta fechou na cara da véia, Gwen, vocês viram gente, coitada da véia. Fechou na cara dela, gente. Tá, agora eu vou fechar aqui ó, fica aí, Gwen. Vou pegar essa, não vou nem usar a chave de fenda, eu só fiz só pra mostrar a vocês mesmo o bug, gente, mas eu não vou nem usar, tá? Agora, galera, o que eu queria fazer, deixa eu pensar aqui. Vem cá, vem a Gwen, vem pra cá. Vou chamar ela pra esse lado aqui, galera, porque eu quero ir lá pra garagem. Tá, vamos ver, aqui não tem nada também, né? Tá, bora lá, deixa ela vir pra cá, galera. Agora, deixa ela vir ó, chave na véia. Eu vou lá pra garagem, gente, porque eu vou fazer um barulho ali pra prender ela. Tô descendo aqui ó, desce. Desce, então o primeiro bug é esse, gente. Eu não sei se eu vou usar a chave de fenda, porque eu vi, galera, que tem um método da gente conseguir pegar o item lá naquele quadro sem usar a chave de fenda. Então, eu vou ver se funciona. Se não funciona, lascou, né? Primeiro, galera, eu vou prender a véia na sauna. Por quê? Pra gente conseguir tempo de fazer o bug. Ah, é verdade, né? Eu preciso... Ô, trouxa. Como é que você vai fazer isso se você não pegou a madeira? Tá, gente, calma. Eu preciso pegar uma madeira primeiro. Se eu não pegar a madeira, eu não vou conseguir fazer o bug, entendeu? Olha aí, ó. Estranho, né? Estranho isso. Fazer barulho pra cá, ó. Gente, a véia tá trolando, tá me trolando, né, Gwen? Eu tô sentindo, gente. Eu tô sentindo que essa véia tá me trolando. Ela acha que eu não sei que ela tá tentando me trolar. Gente, eu vou subir, tá? E eu vou fazer o barulho. Eu vou por aqui, gente, que eu não sei cadê essa véia louca, tá? Essa véia louca tá me trolando, gente. Certeza? Ó, vocês não tão vendo que ela tá me trolando, ó? Nada dela aqui. Cadê essa véia, gente? Cadê essa véia? Véia, cadê tu, véia? Gente, que negócio estranho, né? A véia sumiu. Será que ela bugou? Não sei. Tá, vamos derrubar aqui a bagaça. Vamos fazer barulho aqui, ó. Vem cá, véia. Vem pra cá. Vamos ver se ela vem, gente. Ó, fiz muito barulho, hein? Ela tem que vir. Essa véia bugou. Certeza que ela deve ter bugado, gente. Pra você fazer o segundo bug, você precisa da madeira ali, gente. Não, você não consegue. Tá estranho isso, gente. Nossa, isso aqui tá estranhíssimo. Vem cá, a véia tá sumida, gente. Não sei. Ela bugou em algum lugar, certeza. Vamos ver se ela está ali em algum lugar aqui. Véia, 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 querida. Ela tá ali. Véia, você tá bugada, querida. Meu Deus, gente. A véia bugou na porta. Olha, outro bug. Que maravilha. Outro bug aqui pra vocês, ó. A véia toda bugada aqui na porta. Gente, meu Deus. A coitada da véia. Toda bugada. Aí, galera. Eu não sabia que existia esse bug. Peraí, deixa eu tirar a véia do bug. Véia, vem pra cá, véia. Coitada da véia. A gente bugou ali. Deixa ela vir pra cá, ó. Pronto. Agora vamos chamar ela lá pra cima. Desbugue a véia. Olha como é que eu sou uma pessoa querida. Eu sou muito querida, mas eu só desbuguei ela porque eu preciso dela, tá? Eu preciso dela pra fazer o bug, senão eu não vou conseguir fazer. Por isso que eu desbuguei a véia. Coitada, gente. Bugou na porta ali. Não sei como que eu consegui fazer esse bug da véia, gente. Ela ficar presa ali. Não sei como que eu fiz, tá? Mas vocês viram que tem outro bug, né? Agora vamos esperar a véia abrir ali. Porque a gente precisa daquela madeirita ali, galera. E depois eu mato ela na sauna e a gente pega a madeira, ó. Tá indo lá, trouxa. Agora sim, galera, o que é que irei fazer? Eu irei pegar um vaso. Vou fazer barulhar aqui pra prender ela na sauna. E aí a gente vai pegar a madeira. Bora lá, galera. Corre, corre. Vamos fazer um negócio aqui, ó. Joga o vaso. Joguei. Liga a sauna. E espera porque eu preciso de tempo pra conseguir fazer o bug, gente. Que é um negócio meio complicado, entendeu? Vamos esperar ela vir, hein? Vamos ver. Corre. Corre, corre, corre. Tá vindo. Enquanto isso, a gente vai comentando. Ai, deixa eu ver. Páscoa. Vamos ver quem tá assistindo o vídeo, ó. Passou a Granny. Toma. Gente, eu espero que eu poste no dia da Páscoa, né? Que é hoje, né? Que é domingo. Se eu postar, vai ser um feliz Páscoa atrasado pra vocês, né, gente? Porque às vezes acontece. Às vezes acontece o imprevisto. Eu não consigo editar o vídeo pra vocês. Mas eu acho que vai dar hoje pra evitar de boa. Aí, galera, o que é que você vai fazer? Você vai pegar, galera, uma madeira. E aí você vai vir no baú e vai clicar nos dois botões, assim, ó. Até você ficar desse jeito aqui. Aí você vai, galera, pular aqui, ó. E você vai cair e levar dano. Feito isso, você vai ficar desse jeito aqui. Aí o que é que vai acontecer? Você vai agora poder fazer o bug que você quiser. O primeiro bug que eu vou mostrar pra vocês, galera, é um bug bem da hora. Que é aqui na garagem, ó. Vou mostrar. Você vai fazer o seguinte. Não pode agachar, tá? Se você agachar, o bug sai, galera. Então não agache de forma alguma. Não faça isso. Você vai colocar essa madeira aqui, ó. Ela tem que ficar mais ou menos aqui, gente. Aí você sobe aqui, ó. E você vai tentar pegar, galera, o item que tá aqui, ó. Ai, eu tenho aqui que não dá pra pegar, gente. Por causa que a chave do carro acho que não pega, entendeu? Mas eu vou tentar pegar a chave do carro, gente. Se eu vou conseguir, não sei. Tá, bora lá. Pronto, fazer barulho aqui pra ver. Vem pra cá, vem cá, velho. Tá, ela já acordou, então vamos... Gente, funciona assim, tá? Eu consegui pegar vários itens já. O problema é que nesse bug tem item que você não consegue pegar. Mas, ó, vou mostrar pra vocês é assim, ó. Você coloca isso aqui aqui. Eu acho que a chave do carro não dá pra pegar porque ela é muito pequena. Mas eu vou tentar, gente. Eu vou tentar pegar, ó. Eu não tô conseguindo subir na bagaça. Peraí. Ô, meu Deus. Olha como é que a madeira fica toda cagada. Tá, será que se eu consigo? Acho que dá agora, hein? Ah, não dá? Ah, por que não deu, gente? Bora, meu filho. Calma, calma. Vamos ter muita calma, entendeu? Tem que ter bastante calma aqui. Ah, ó. Se consegue pegar. Ai, meu Deus. Eu não tô conseguindo pegar, gente. Agora o que eu queria fazer? Peraí. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Ai, galera. Isso aqui é negócio que você tem que ter paciência, sabe? Ah, ó. Não, não deu. Não deu. Acho que não funcionou, não. Então, gente, peraí. Vamos ter que prender a velha de novo na sauna, que essa velha tá me desafiando. Peraí, gente. Vamos tentar fazer de novo a bagaça. Se não funcionar, galera. Aí, eu acho que não funciona, né? Peraí, ó. É que tá... Nossa, é que eu tô quase conseguindo pegar, só que eu não tô conseguindo, ó. Ai, gente, não dá porque eu acho que o item é muito pequeno. Ah, não tô conseguindo pegar, ó. Mas dá pra pegar sim, tá, gente? Dá pra pegar. Ai, que saco. Olha que saco. Não sei, gente, mas eu vou mostrar pra vocês no final que dá. Eu vou noutra posição e vou fazer pra vocês. Agora, eu vou tentar, gente, outro método, que é o seguinte. Deixa eu primeiro eu fazer barulho aqui pra prender a velha aqui, ó. Vem cá, velha. Vem pra cá, por favor. Vamos esperar a velha vir que a gente prender ela aqui, galera. Tem outro método, gente, que é o seguinte. Você vai lá naquela... No cofre. Agora, você vai no cofre, tá? Deixa ela vir aqui, ó. Vem ver. Isso. Entra aí, Guernilda. Entrou. Fica aí, trouxa. O outro método é aqui, galera. Bem aqui, ó. Nessa parte. Você vai jogar o negócio aqui em cima do cofre. Aí você vai subir. Aí você vai ficar em cima do cofre. Desse jeito aqui, ó. E olha só, galera. Meu Deus. Você consegue, galera, pegar o alicate. Esse aqui funciona porque o alicate é bem grande, né? Agora sim. Aí, gente. Eu vou colocar isso aqui. Ah, posso colocar aqui, né? Que vai do mesmo jeito, ó. Coloquei. Eu vou mostrar agora, gente, mais um. Que você vai usar a madeira de novo. Então, vamos pegar aqui a madeira, galera. Eu peguei. Nesse aqui, gente. Você consegue atravessar as passagens. Olha só. Então, se você tem medo de ficar preso, não tenha, tá? Que você não fica preso. Você consegue andar de boa nas passagens. Agora eu vou subir aqui, galera. E vamos pro próximo bug. O próximo é aqui, não. No covo. Gente, bora lá. Deixa eu fechar tudo. Porque eu não tô afim de morrer, pá. Véia. E aqui, galera. É aqui. Eu não consegui fazer a última vez. Porque ele é muito difícil, tá? Gente, esse aqui. Esse aqui é difícil, hein, gente? Esse aqui não é fácil. Você tem que fazer o seguinte. Você tem que ir andando assim. Nossa. Tomara que dê certo, gente. Aí você tem que agachar. Meu Deus, deu certo. Gente, vocês viram? Você tem que agachar. Você tem que andar, galera. Olha só aonde eu vim parar, gente. Meu Deus. Agora você tem que tomar muito cuidado, gente. Porque, como você pode ver aqui, ó. Se você fizer cagada, já era. Aí você pega o Woody Stick. Aí o que você vai fazer, galera? Você vai tomar muito cuidado. Você vai bem devagarzinho. Galera. Ai. Morri. Onde é que eu vim parar, gente? Gente, onde é que eu vim parar? Meu Deus, eu não sei. Ah, já era. Lascou que eu fiquei preso, gente. Não acredito. Ai, ai. Agora eu já tô mais experiente nos bug. Eu vou fazer mais rápido. Vem cá, trouxa. Vem cá, véia. Fica aí, trouxa. Bora lá, galera. Eu espero que agora dê tudo certo, gente. Tomara que sim. Tomara que agora dê tudo certo. Fecha aqui, ó. Fechei. Bora lá. Vai rápido, vai rápido, vai rápido. Vai rápido. Corre. Toma. Fechei aqui. Se esconde. Me escondi, galera. Vamos esperar a véia vir pra cá. Isso, véia. Corra ali. Não, véia. Trouxa. Essa véia. Por que ela derrubou o negócio? Olha como é louca, gente. O que é isso, gente? A véia anda no zigue-zague? Ai, não acredito nisso, não, gente. Eu perdi meu vaso. Porque eu ia fazer barulho ali. Ela não fez barulho. Ah, mas é burra mesmo essa véia. Gente, diz. Ai, você não tem véia mais burra que essa? Tem véia mais burra que essa? Eu acho que não tem, gente. Não tem, não. Meu Deus do céu. Vai embora, Gwen. Vai embora daqui, véia. Vaza. É, gente. Eu espero que eu consiga pegar. Acho que eu não vou conseguir pegar o vaso de novo. Já era o vaso. Granny, Granny. Você tá testando a minha paciência, Gwen. Você tá testando a minha paciência, véia. Gente, essa véia tá aqui, tá hoje, hein? Tá, jumenta aqui só. Vai embora, véia. Vai embora, por favor, Granny. Eu tô lá embaixo, vai. Isso, foi. Isso, Gwen. Isso, boa. Obrigado. Deixa eu ver se... Não vai dar, ó. Não vou pegar. Porque o vaso caiu de um jeito que eu não vou conseguir pegar, gente. Lascou, né? Então, eu vou derrubar isso. Vamos ver se ela vai lá pra baixo. Eu quero tentar ir lá, galera. Vamos ver se eu consigo, ó. Oh, meu Deus do céu. Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Tá, peguei, galera. Deixa ela vir pra cá. Vem cá, véia. Tá vendo? Tá daí, Granny. Me deixa em paz. Vamos correr, galera. Eu vou dar uma olezão nela aqui, ó. Fica aí, trouxa. E aí, Granny. Toma. Pronto, galera, consegui. Agora eu vou me esconder aqui, gente. Deixa ela ir lá. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Granny, vai lá, Granny. Lá, véia. Lá. Meu Deus. Gente, não é possível essa véia. Granny, eu só queria que você abrisse ali pra mim, véia. Só isso, Granny. Gente, não vai, ó. Não vai. Meu Deus do céu, Granny. Por que é tão difícil pra você fazer isso? Gente, eu não tô conseguindo fazer ela abrir ali pra mim. Tá aí, impossível. Ela não abre. É, véia, tá? Você tá complicando minha vida hoje, hein? Deixa eu chamar, véia, pra cá. Ô, Granny. Ô, Gremlin. Tá, bora lá. Deixa eu fechar, fazer barulhar aqui, ó. Vem cá, véia. Agora vai ter que dar, gente. Não é possível. Não, agora vai dar, gente. Agora vai dar de boa. Eu vou conseguir sim. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais, gente. Tá, ela vai abrir. Eu vou derrubar essa bagaça aqui pra ela não derrubar. Tá, que essa véia adora ficar derrubando isso. Beleza, agora ela vem. Gente, ela tem que vir. Não é possível. Eu não aguento mais isso, Granny. Não aguento. Ninguém aguenta mais. Já estou derrubando boneco. Ó, vamos ver. Não, Granny. Gente, todo mundo olhando pra que ela derrubar aquilo. Porque senão, gente, não lascou, entendeu? Eu não aguento mais. Ela não derruba. Isso, Granny. Milagre. Agora sim, gente. Vamos lá, então. Porque ele serve mais pra primeira posição. Eu não sei se ele funciona nas outras. Mas eu vou tentar fazer no final, eu acho. Eu tenho que tentar dois bugs ainda, galera. Que é o da chave de fenda, que eu falei. E o... Qual o outro mesmo, gente? Que eu ia fazer? O do cofre. Não, o do carro. Que eu falei que ia fazer. Então, vamos lá. Vamos fazer o do cofre. Depois eu faço o do... Qual o nome? Da chave de fenda. E é isso, galera. Vai ser esses os bugs de hoje. Não sei se vocês conhecem todos esses bugs. E o vídeo vai ficar longo. Tô, né? Aí, gente. Hoje é o dia de testar um monte de bug. Tá, bora lá. Clicando no josepultão até ficar pequeno. Pula aqui, ó. Pulei. Fiquei pequeno, gente. Agora a gente vai lá. Não vai, gente. E deve ter alguma coisa errada que eu tô fazendo. Sei lá. Deve ter um outro jeito de pegar o item. Eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Gente, vamos tentar, então, fazer o outro bug, né? Que é o outro bug. É assim, ó. Vamos desse. Vamos pra cá. O outro bug, gente. Ele é aqui. Eu ia fazer qual? Ah, o da chave de fenda, né? Tá. Pior que pra ir. Ai, gente. Eu vou ter que ir pro esgoto primeiro, né? Eu me esqueci. A gente primeiro tem que ir pro esgoto. Eu vou tentar, gente. Fazer o bug de ir pro esgoto, né? Que é o seguinte. Você coloca aqui, ó. Uma madeira. Tá. Vou tentar fazer aqui, ó. Bora. Meu Deus. Pior que não vai, gente. Pior que não funciona. Não tô conseguindo fazer. Vamos prender a velha. Daí a gente vai, galera. Tenta fazer o bug de ir pro esgoto com a madeira. Eu acho que eu consigo, gente. Que eu já consegui fazer uma vez, eu acho. Vem cá, querida. Entra aí. Entra aí. Entra. Entra aí, Granny. Ó. Entra. Opa. Ai, não. É, gente. Acho que deu ruim, né? Deu um pouquinho ruim. Deixa eu ver, ó. Vamos ver se ela vem pra cá, galera. Não vem pra cá. Vem, por favor. Please, Granny. Please. Acho que ela não vem, não, gente. Acho que ela não vem pra cá, não, hein? Acho que dá o... Pronto, ó. Fiz de novo o truque. Eu não sei porque eu não tô conseguindo fazer, galera, o truque. Ela não tá vendo. Ela tá bugada ali na porta, gente. Acho que ela não vem pra cá. Bora lá. Não vai. Não vai, gente. Não vai. Olha como é que a madeira fica. Meu Deus. Ó, não vai, gente. De jeito nenhum. Não funciona, galera. Não funciona esse negócio. Ah, meu Deus. Ela não tá vindo. Ela tá bugada ali, galera. Deixa eu ver se ela tá bugada. Olha ela bugada ali. Ah, velho, gente. Ela tá bugadona. Eu acho que ela não vem, galera. Ó, não vai, galera. Fica de um jeito que a gente não consegue. Vou tentar fazer de novo. Ó, não vai, galera. Não vai. Não vai de jeito nenhum, gente. Ó. Vocês tão vendo que não vai, galera. Ó, meu Deus do céu. Vamos, o negócio funciona. Ui. É, galera. Não deu muito certo, né? Gente, mas então deixa o like aí. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Coloca aí se vocês curtiram alguns dos bugs que eu mostrei.